Fala galera, aqui é a Júlia e você chegou ao Megascópio. Hoje vamos dar continuidade aos resumos dos contos de The Winter Knights, o novo livro de Dragon Age que foi apresentado como um prólogo para o quarto jogo da franquia. No primeiro vídeo falamos sobre o conto dos Soullas e as suas conexões com o ídolo de lírio vermelho. Se você não viu ainda, confere só no card. Mas hoje o assunto é diferente. Os contos de The Winter Knights abordam várias facções e tópicos, mas uma que se destacou para mim foram Os Lords of Fortune, ou Os Senhores da Sorte na minha tradução livre. Hoje vou resumir os dois contos que tem um Senhor da Sorte como protagonista. Claro, fica o aviso de spoilers e no final vamos discutir os potenciais dessa nova facção para o futuro de Dragon Age 4. Começando com Luck in the Gardens, tradução livre Sorte nos Jardins. Em uma taberna em Darismud, capital de Rivain, Holix, um Senhor da Sorte, a gênero e andrógeno, reconta uma de suas aventuras, uma caçada a um monstro em Minrathus, capital de The Winter. Holix é contratado por Dorian Pavus para caçar um monstro misterioso que está causando terror nas ruas de Minrathus. O monstro, apelidado de Sekorax, decapitou todas as suas vítimas, e as cabeças sumiram. Graças a Mizzy, uma jovem menina que testemunhou um dos ataques, Holix encontra o Sekorax nos esgotos da cidade. O monstro é uma criatura enorme, cheia de tentáculos, que fala nas vozes de todas as suas vítimas e pede que Holix se junte a eles lá dentro. É claro que Holix acaba fugindo disso, e esse encontro faz com que ele decida abandonar a caçada, mas ver a menina Mizzy novamente o inspira a tentar matar o monstro por ela. Holix, Dorian, a Magister Maevara Stilani e a Mizzy atraem os Sekorax para os jardins da cidade. Ele se abre no topo para revelar um anel de dezenas de cabeças sem olhos, que chama de uma coroa dos cegos. Juntando esforços, o grupo mata um monstro, que só deixa pra trás uma espécie de pele. O próprio Dorian não consegue discernir a origem dessa criatura, mas lembra de um mortalitase que uma vez lhe falou de coisas que estão além do véu do nosso mundo, nem demônio e nem espírito. Agora, o resumo de Harold Had the Plan. Tradução livre, Harold tinha o plano. Esse conto mostra a história do anão Barve e da elfa Elin, dois senhores da sorte que se envolvem em um roubo que dá muito errado. Eles recuperam um amuleto do cofre do grande torneio, mas uma confusão inesperada acontece e o parceiro deles, Harold, morre. No final, os dois fogem com Panstot, um dos capangas que foi contratado por eles para esse trabalho. Entretanto, tudo muda de tom quando os cavaleiros do torneio os alcançam e dizem que eles só querem a espada. Eles ficam bem confusos no começo, mas Barve e Elin percebem que Panstot foi quem causou toda a confusão ao roubar a espada cerimonial do torneio, a Celebrant. Ele diz que a espada será o pagamento para uma tal de Lady Lucy, que prometeu encontrar a sua irmã desaparecida, e então Panstot se recusa a devolvê-la e foge. Toda essa confusão resulta no embate entre Barve, Elin, Panstot, a tal da Lady Lucy e os cavaleiros do torneio. É revelado que a Lady Lucy queria a espada porque o marido dela havia sido o ganhador do torneio ano passado, mas ele foi assassinado. No embate, o Panstot é morto e Barve e Elin são mortalmente feridos. Os guardas partem com a espada e Lady Lucy em custódia, deixando os outros dois para morrer. Mas o Barve sobrevive, pois o amuleto que eles roubaram é mágico e cura todas as suas feridas, mas acaba sendo tarde demais para salvar a vida da Elin. Sozinho, ele vai até o ponto de encontro pré-agendado para concluir o trabalho. Ele entrega o amuleto à contratante chamada Vaea. Seu parceiro, Harold, que morreu durante um assalto, pretendia levar o amuleto para o norte, até Tevinter, para ajudar a aliviar o caos causado pela guerra com os Kunari. Eles fazem um brinde a Harold e partem em caminhos diferentes. Dois contos muito interessantes, mas, além da aparição do querido Dorian Pavos e das menções da guerra entre Tevinter e os Kunari, eles não parecem ser tão relacionados ao próximo jogo. Ou será que sim? Antes de continuar, é claro, eu gostaria de agradecer aos nossos queridos padrinhos, pois sem eles não estaríamos trazendo esse conteúdo para vocês. Se quiser saber mais sobre o nosso programa de financiamento coletivo e os seus objetivos, o link está na descrição. Mas vamos lá! Os senhores da sorte estão entre os melhores caçadores de tesouros de Tedas. Além de recuperar tesouros de cavernas e masmorras, senhores da sorte também são conhecidos por perseguir recompensas de monstros e roubar de colecionadores ricos. Eles também são conhecidos por suas roupas coloridas, faixas, capas, cintos, cachecóis e encantos, e alguns deles também se especializam em disfarces e sotaques. Mas o mais importante é que eles podem ser de qualquer origem, qualquer raça, classe ou gênero. Perfeito para um novo protagonista, não é mesmo? Certamente o título de Senhor da Sorte, ou Senhor da Fortuna, chama bastante atenção e permite uma gama de customização muito interessante. E claro, também se liga com o possível arco de recuperar o ídolo de Lírio Vermelho, que ao que tudo indica foi visto pela última vez nas mãos de um nobre de Nevarra sem nome. Faria muito sentido se o Inquisidor contratasse um Senhor da Fortuna para recuperar o ídolo de forma discreta, e claro, nosso novo protagonista acabasse se envolvendo nessa bagunça de uma forma que nunca imaginou. E também nos dá o requisito para um novo agente contra os planos de Solas. Alguém novo, que ele não conheça. Ajuda também se o protagonista for um mestre de disfarces. Além do mais, a base dos Senhores da Fortuna é em Rivain, que fica bem próximo do conflito principal em Tevinter. Inclusive, faria muito sentido se a localização atual do ídolo fosse em Tevinter, não é mesmo? Enfim, se não for um novo protagonista, eu tenho certeza que pelo menos um Companion será um Senhor da Sorte. Para finalizar, tem alguns adendos adicionais de interesse dos dois contos. Primeiro, a presença do Dorian e os indícios de que ele está realmente tentando cumprir a sua promessa de livrar Tevinter da corrupção por dentro, incluindo comentários de que a Casa Pavos não tem mais escravos, somente funcionários pagos, assim como a sua parceira Maevara Stilani. Outra é a criatura Sekorax, que não foi confirmada como 100% morta e tem o potencial de voltar, talvez, como uma sidequest em Dragon Age 4. Bav e Holex, os Lordes da Fortuna protagonistas desses contos, também podem aparecer no próximo jogo, mas a sua relevância é um pouco questionável. Eu, particularmente, apostaria em algo no estilo dos amigos do Cole, o Riz e a Evangeline, que foram proeminentes no livro Asunder, mas só foram mencionados em uma missão de mesa de guerra em Inquisition. E, por fim, a pedra com os poderes curativos roubada por Bav, que é levada para ajudar os feridos da guerra. Um ponto interessante e com muito potencial. O que vocês acham? Diz pra mim aí nos comentários que teorias vocês tiraram desses contos e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos com mais resumos e teorias de Tevinter Knights. E, ah, os jogos de Dragon Age têm uma tendência de trazer um companion antigo para a nova party. O Olgrim foi pra Awakening, o Enders foi pro 2, o Varric foi pra Inquisition, e a minha aposta para o companion que vai pra Dragon Age 4 com certeza é o Dorian. Qual a aposta de vocês? Não todos de vocês serão tão feliz como vocês. E aí, ah, o 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 E aí, ah,